Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro está a caminho de Osaka, no Japão, onde participa da reunião do G20. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Daniele Popov. Oi, Dani, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o embarque foi feito ontem à noite na base aérea de Brasília. Jair Bolsonaro transmitiu o cargo ao vice-presidente Hamilton Mourão, que vai representá-lo nesse período fora do Brasil. A cúpula do G20 será realizada nos dias 28 e 29 de junho, quando serão apresentadas, abordadas, as perspectivas para comércio e investimentos, além de temas da agenda mundial. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro divulgou a escala que a comitiva fez em Portugal antes de seguir para o Japão. Também pela rede social, o presidente escreveu que levará para a cúpula uma mensagem de abertura do Brasil e de apoio à liberdade econômica. A previsão de chegada do presidente Jair Bolsonaro ao Japão é na tarde desta quinta-feira. Roberto? Tá certo, Dani. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. E o general Mourão foi visitar um dos maiores eventos do setor de defesa da América Latina. É a oitava edição da Conferência de Simulação e Tecnologia Militar que se realiza aqui em Brasília. Tecnologia para melhorar a segurança e a defesa do país. A feira reúne equipamentos, armas, trajes e as inovações para ajudar no trabalho das Forças Armadas e da Polícia. Com esse simulador, por exemplo, é possível treinar o uso da bazuca, sem gastos com munição ou risco para os profissionais. Já esse drone é capaz de subir 150 metros e tem capacidade de fotografar a placa de um carro que está a 250 metros de distância. Equipamentos como esses, que parecem distantes da nossa realidade e que são desenvolvidos para auxiliar o trabalho dos militares, acabam ajudando no dia a dia de todos nós. Foi o que aconteceu com a internet e com o GPS, por exemplo. Foram criados para o uso militar e hoje fazem parte do nosso cotidiano. Eu destacaria, por exemplo, o projeto do Bombeiro do Futuro, que são sensores voltados para a segurança de bombeiros. É uma tecnologia que nasceu para as Forças Armadas e está sendo empregada hoje para soluções de resgate. O vice-presidente, Hamilton Mourão, visitou a conferência e conheceu os produtos. Isso é fundamental para garantir a nossa soberania, a nossa autonomia de termos materiais, de elevar a tecnologia e, em consequência, ter uma maior capacidade das nossas Forças Armadas cumprirem a sua missão. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho